A gente fala agora sobre jogos da melhor idade. Gente, na próxima semana, Três Lagoas vai estar movimentadíssima, vai respirar esporte. Isso porque o município vai sediar os jogos da melhor idade de Mato Grosso do Sul. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, esta é a segunda fase dos jogos da melhor idade. E Três Lagoas será a sede das modalidades coletivas. É o vôlei adaptado e também a bocha. Sobre este assunto eu vou conversar com o coordenador dos jogos, o Walter Dias. Walter, a expectativa para esta segunda fase aqui em Três Lagoas, quantos atletas? Aproximadamente 800 atletas idosos, né? Nas categorias de 50 mais, 60 mais e 70 mais. Ou seja, vão estar jogando vôleibol adaptado e bocha. As seleções de 28 municípios, né? Nas categorias de 50 mais, tanto na bocha quanto no vôlei adaptado. No naipe masculino e feminino. Então os jogos acontecerão em quatro locais aqui no nosso município. Ou seja, no ginásio do Cacil da Acre Rocha, onde será a abertura no dia 26, próxima segunda-feira. No ginásio poliesportivo Eduardo Milanes, também conhecido como ginásio da Lagoa. Na AMS, né? No ginásio poliesportivo da AMS. E também na escola estadual Luiz Lopes de Carvalho, a Luloca. Agora, Walter, é uma festa do esporte poder receber esses atletas da melhor idade? Ou seria que você falasse da programação, além dos jogos, o que mais está sendo organizado? Então, para a gente, nós somos sempre parceiros da Fundo Esporte, né? Enquanto município. E para receber esse público aqui, nós já recebemos no ano passado, né? Foi uma grande alegria, porque o pessoal é muito alegre. São bem participativo. Então, para eles é uma festa que contagia quem está junto com eles. Além da gente da organização, as equipes de arbitragem, o público, né? Na verdade, o pessoal prestigia bastante esses jogos. A gente fica bastante engrandecido na participação com esses atletas. Porque, poxa vida, só participando mesmo, Israel, para você perceber o tanto que a qualidade de vida das pessoas melhoram. E é um estímulo para a comunidade. Então, a gente tem um ganho muito grande sediando essa competição. Por exemplo, a ocupação hoteleira é grande aqui no nosso município. A gente tem uma semana dessas delegações castando em nossos municípios. Seja bares, seja o senhor do picolé, o senhor do salgado, que fica em frente dos nossos locais de competição. Nos próprios locais de competição, as pessoas se confraternizam. Muito interessante. E, além dos locais de competição, nós temos o Arena Mix. O Arena Mix é um local onde tem a concentração do refeitório e também o centro de convivência. Onde temos, assim, dança todas as noites, praticamente, eles gostam de música. E nós temos um dia que vai ser para o destino de Miss e Mister, de todas as três categorias, 50, 60 e 70 a mais. E também, no dia 31, temos um baile para eles de confraternização com o grupo Irapuru de Campo Grande. Ou seja, eles vão dançar e vão participar jogando e pode ter certeza que é alegria total. Justamente sobre essa parte cultural que eu gostaria de pontuar. Não é apenas as competições de vôlei adaptado, de bocha, mas também tem uma programação cultural, como você mesmo disse. Qual que é a importância para esses atletas aí, este baile e essa competição de Miss e Mister? Então, sempre tem, assim, a grande expectativa, né? Precisa de ver a roupa que eles trazem para poder participar do Miss e Mister. Parece um baile de gala quando eles vão fazer esse desfile. E, assim, a expectativa para o baile é muito grande, mas... E também, a grande importância é a confraternização entre eles. Então, eles esperam, assim, tem os atletas que falam para a gente que encontram os amigos, né? De jogos em jogos. Então, o ano passado encontraram, eles se tornam a encontrar novamente. E gostam de vir para a Atleta das Lagoas, porque as belezas naturais que nós temos aqui, eles adoram. Fazem passeio no Balneário Público Municipal, na Lagoa Maior. Esse ano, a gente tem o atrativo da Segunda Lagoa, que a gente vai estar indicando, né? Que teve o assaltamento lá, está muito bonito. Ou seja, o próprio Jupiá também, que eles adoram passear por lá. Porque o que eles mais gostam de fazer quando estão jogando é aproveitar as belezas naturais que nós temos aqui. E a integração entre eles, tanto no almoço como no jantar, você pode perceber que é bastante grande. Porque as mesas são para seis pessoas sentarem, então não ficam só com as mesas pessoas da delegação. Ficam fraternino de verdade. Então, para quem está de fora, é um grande estímulo para que a expectativa de chegar na melhoridade seja a melhor possível. Com a prática da atividade física, para melhorar a sua qualidade de vida. Para a gente finalizar, segunda-feira, dia 26, a partir de que horas dá início aí aos Jogos da Melhor Idade? Segunda-feira, dia 26, às 19h, no Ginásio Cacil da Acre Rocha, né? Teremos a apresentação do nosso núcleo cultural. Vamos ter o nosso coral, vamos ter, assim, a dança com o professor Brício. Ou seja, vai estar bem legal para a gente apresentar da melhor qualidade os nossos atributos aqui para esse pessoal que está vindo aí participar dos Jogos. E apresentamente, convido aqui a aproveitar o espaço para convidar a população a prestigiar. Porque vocês não vão se decepcionarem com a alegria dessa galerinha que está chegando aí. Obrigado, Volta, pelas informações. Então, só para ressaltar, os Jogos começam na segunda-feira, dia 26, e vai até o dia 1º de setembro. Mais de 28 municípios virão para Três Lagoas participar dos Jogos da Melhor Idade. Volta aos estúdios. Obrigada, Zé. Olha que bacana, né? Os Jogos da Melhor Idade movimentam a cidade, é importante, inclusive, para a economia local, para o nosso comércio, e é importante vocês prestigiar, inclusive, os Jogos, viu, gente? 7h46, vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais notícias.